A CIDADE NO BRASIL E se o papel higiênico acabar, como é que você vai limpar? Quem mandou eu me estufar com todo esse feijãozinho? Vou soltar punzinho, vou soltar punzinho Quem mandou você se estufar com todo esse repolinho? Vai soltar punzinho, vai soltar punzinho Quem mandou eu me estufar com todo esse feijãozinho? Vou soltar punzinho, vou soltar punzinho Quem mandou você se estufar com todo esse repolinho? Vai soltar punzinho, vai soltar punzinho Não desobedeça a mamãe Senão você vai ficar, é de castigo Se eu pegar o chinelo, você vai ver Não vai ter pra onde correr Só quero que lave a louça e limpe a casa comigo Varrer um pouquinho, não custa, é tão fácil pra você Oi? Te chamei, mas não quer dar uma ajudinha Tudo bem, então vá pro seu quartinho Te chamei, mas nada de ajudinha Tudo bem, vai ficar sem presentinho E quem mandou não me ajudar Da limpeza não vai escapar Vem, vem, vem E quem mandou você se esquivar Não vai limpar todo lugar Só quero brincar com os meus amigos A limpeza, claro, vou fazer Mas só dá pra se escurecer Não tenho tempo agora Tô aqui com um amigo Jogando e me divertindo Depois eu ajudo você Ei Te falei, agora tô ocupadinha Mas depois juro que não tá ajudinha Te falei, tô um pouco ocupadinha Mas vê se não vai ficar tão bravinha E nem pensar em me brigar Porque senão eu vou chorar E o chinelo vai acordar Que bem, conselho do telar Esse bumbum não vai esquentar Esse bumbum não vai esquentar Esse bumbum não vai esquentar